Em 2013, 14, 15, foi formada uma redação no Faustão, que tinha quadros de humor, de stand-up no Faustão, e o Faustão ficou puto uma vez que os textos eram uma merda. Ele mandou que criassem uma redação para fazer isso. Aí Celso Tadei, que era depois roteirista-chefe do Zorra, criou um grupo de seis para os humoristas passarem por uma peneira. E como eu não sou roteirista de fato, eles me deram, então, e como eu sou diretor e tenho um sexto sentido melhor, eles me deram a incrível função de passear pelo Brasil, correr atrás de novos nomes para trazer o Faustão. Cacei Paulo Vieira em Tocantins, fui lá em Palmas, ajoelhar, pedir para ele fazer o Faustão, porque ninguém queria fazer o Faustão. Porque você acha que o cara vai chegar lá e falar, pô, vem fazer o Faustão. Ele tinha pânico, porque o Faustão atrapalha. Atrapalhava as pessoas. Você estava contando a piada, ele no meio, é, bicho. É verdade. Eu passei lá em casa e era assim. O cara de fudir no meio da piada. É mesmo. Tu ia dar o punch lá, ia dar o final da piada, ele não era mais. É isso aí. É isso aí. Porra, então o nego tinha um pânico do Faustão. E eu falava, eu juro que ele não vai fazer isso. Eu prometo para você que ele não vai fazer isso. Cara, era uma coisa. Mas então, eu rodei o Brasil procurando coisas. Cara, tinha coisas assombrosas. Mas o Paulo Vieira te convenceu, ele como? Não, ajoelhado. Passei uma semana num sítio dele. Ele falou, vai passar uma semana no sítio da minha avó aqui. Vem para cá. Aí ficamos lá conversando, tal, tal, tal. Aí acabei convencendo. Ele foi e ganhou o Quem Chega Lá. Ele ganhou o Quem Chega Lá. A Globo fez um ano de contrato com ele, não usou. Deixou ele parar. Para, banco. Epa, peraí, agora não. Ah, não. Eu tava, peraí. Aí, não usou. Quando acabou o contrato, o Fábio Pochá fez um contrato com a Record. Levou ele. Malandro. Já conhecia. O... É. O... O... Como é? O Paulo Vieira. Porque ele tinha feito o... O prêmio Multishow também. Tinha ido muito bem e tal. Aí chamou para ser o Derico dele. Isso. Aí acabou a Record. Aí a Globo... Ah, o cara é bom mesmo. Aí transformaram ele no que ele é hoje, né? Tinha um diretor que queria botar ele num projeto. Teve um diretor que quis botar o Paulo Vieira num projeto. Uma atriz falou que não queria fazer com ele. Ah, é. Exatamente. Foi um dos... Um dos... Um não. Foi o motivo. O motivo principal. Ela queria... Ela queria o programa que ela fazia na MTV e queria o que fazia com ela. Na MTV. Na MTV, que eu não lembro de nome de ninguém. Eu também não lembro o nome dele não. É. Não vou lembrar. Bom. Mas ela falou lá na tal reunião. Não, eu quero que seja ele. Quero que seja ele. Aí o Márcio falou. Não. Não vai ser ele. Vai ser o Paulo Vieira. Ela falou, então eu não vou fazer. Então você não vai fazer. Que o programa vai ser parecido e não vai ser. E vai ser com o Paulo Vieira. Aí que... Aí começou. Maculou. É. Aí ficou... E agora são amigos, né? O mundo é muito gostosinho. E hoje são super amigos e estão fazendo coisas juntos e... Por quê? Isso é muito gostoso. Porque ele estourou. É. Aí ela virou amigo. Vamos ser amigos de quem tá... Largou o Berinjela. O chefinho. É. O Berinjela. Olha as minhas fotos aqui. Vamos pra Disney. É. Vamos pra Disney, que eu te amo. É. Agora deve estar mandando mensagem pro Paulo Vieira. É. Meu gordinho. Meu fufuxo. Meu fufuxo. Meu fufuxo. Melancia. É. Não.